A gente vê muitos comentários na internet, tu não sabe o que é verdade, o que não é. A gente vê muita gente que nunca andou na moto dando opinião. Eu acho que nada mais justo que a gente testar para poder dar a nossa opinião e mostrar para vocês na prática. Sem ficar falando de ficha técnica, diz daquilo que para ficha técnica tu acessa o site da Honda e tu vê tudo. Mais um vídeo começando no canal, rapaziada. Mais uma vez trazendo mais uma novidade. Conforme a gente prometeu para vocês, a gente ia passar por um período de mudanças no canal, ia trazer conteúdo novo, ia trazer motos novas. E hoje chegou o dia de testar uma exclusividade. Uma moto que a gente não teve ainda a oportunidade de ter aqui nessa versão, mas é uma moto que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. Estou falando da Africa Twin DCT, aquela Big Trail automatizada. A única Big Trail com câmbio automatizado à venda no Brasil. E se eu não me engano no mundo, né Guilherme? Eu acho que nenhuma outra marca tem Big Trail com câmbio automatizado. A Honda é a única. Então a gente conseguiu uma moto para fazer um teste ride. Não sei se vai ser grande, não sei se vai ser pequeno. Vai ser a moto da Tony Center, concessionária Honda aqui da região de Itajaí, Santa Catarina. Balneária é a primeira concessionária Honda do Brasil. E a gente está indo lá na Tony Center para fazer um teste ride com a Africa Twin DCT. E eu acho que vocês vão gostar bastante. Então, bora para o vídeo. Não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal. Eu sou o Raider e bora conhecer a moto e bora dar uma volta de Africa Twin DCT. Estamos vindo de Tiger Zona até o Porto de Itajaí. E a concessionária aqui na rua de trás. Tony Center Honda Dream aqui é. Então tem toda a linha Honda Dream também. Chegamos, rapaziada. Chegamos. Bom, rapaziada. Rafa da Tony Center. Tem uma aqui com ele. Vamos dar uma volta aqui com a Africa Twin 1100 2023 DCT. Já Câmbio Nacional. E eu vou deixar o contato dele na descrição também do vídeo. Quem tiver interesse. Só contatar direto ele. Negociar direto com ele. Tony Center de Itajaí. Guilherme vai junto comigo de Itajaí. Vambora, rapaziada. Vamos ver. Deve ser um negócio... Pezinho no freio da direita, né, cara? E agora a gente anda. Cara, que coisa louca. Guilherme. Que negócio diferente, cara. Botou a primeira já. Cara, é... Eu achei que ela daria um tranquinho. Mas tu só sente que a marcha é engata. Mas ela é engata lisa. Bem parecido com o Quick Shifter. É, mas eu digo, é o duplo embreagem, né? É. É um câmbio automatizado de duplo embreagem. Porque é uma embreagem em si. Sim. Acionando automático. Bom, agora curtir um pouquinho a Africa Twin 1100 DCT 2023. Algumas coisas aqui que o Rafa explicou pra gente. Essa moto, ela tem muito mais coisa que aquela nossa manual. Essa aqui é uma Adventure Sports. Então, já começa que temos um tanque de 24 litros. Então, dá pra ver que a moto já é bem mais larga aqui na parte da frente. Temos um guidão um pouco mais gordinho também. Temos os pneus sem câmara. Esse modelo tem suspensão eletrônica dianteira e traseira. Toda a parte de regulagem aqui é feita no painel. Então, vamos lá. Primeira de novo. Ó, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ó, já passou a segunda. Super suave. Já passou a terceira. Já passou a quarta. Já tô de quarta marcha. E não temos aqui manete de embreagem, evidente. Temos apenas aí um freio de mão. Hoje, de tecnologia, ela tá parelha com todas as outras concorrentes do mercado. Então, como eu falei anteriormente, tanque maior, pneu sem câmara, roda 21 na dianteira, 18 na traseira. É a mesma medida de roda, só que é uma roda, né? Com pneus sem câmara. Painelzão TFT com espelhamento também. Android Auto e Apple CarPlay. Tem um outro diferencial em relação à versão de entrada, que é o para-brisa com regulagem. Só que a gente tem que pressionar as duas mãos pra estar fazendo a regulagem aqui de altura do para-brisa. E como ela é uma 23, ela tem o para-brisa um pouquinho mais baixo que as versões antigas. Era uma reclamação dos proprietários que o para-brisa era muito alto. E nessa moto, ela perdeu um pouco de altura. Mesma tomadinha USB aqui, mesma tomadinha 12 volts aqui. Temos um outro controle aqui, rapaziada. Olha, eu vou falar parado, porque enquanto eu estou andando, eu quero sentir um pouco mais da moto. Mas temos também aqui, além dos ajustes de pré-carga, do amortecedor, uma pessoa, duas pessoas. Já estou sentindo que a moto está subindo um pouco, mas o que acontece? Muda a pré-carga de mole. Então, ela sobe um pouco, porque ela acaba ficando mais rígida. Então, a gente sente a moto um pouquinho mais alta. E aqui, com mala também. Então, muda completamente a suspensão dianteira e traseira, de acordo com a utilização. Se é uma, duas pessoas com carga, sem carga. Então, vamos voltar aqui para uma pessoa. A gente já sente que a moto desce um pouquinho, porque a pré-carga de mola não fica tão firme. Temos também esse outro diferencial, que é o G. Isso aqui é um controle somente voltado para off-road. Então, ela permanece com controle de tração, tudo ligado. Só que ela acaba ficando mais permissível. Para a gente poder fazer um off-road, só que sem desligar todos os controles da moto. Então, ela tem muita coisa. Pode ser que vai ficar faltando aqui a gente falar alguma coisa. Os comandos aqui é no mesmo padrão daquela nossa. Só que temos aqui os controles do câmbio na parte direita. E temos também o freio de mão na parte esquerda. E também o modo manual aqui na parte esquerda. Se a gente consegue reduzir marcha por aqui e avançar marcha pela parte da frente. Então, vamos lá. Vamos ver a puxada dela. A troca de marcha realmente é bem rápida. Por exemplo, eu estou de terceira. Eu estou no D, eu não estou no Sport. Ela já está de quinta marcha. Estou a 60 por hora de quinta marcha. Quarta. Se eu precisar retomar aqui, ela já entende que eu quero fazer uma retomada. E ela reduziu a marcha. Vamos lá. Quarta. Ela já reduziu para a terceira. Quando eu dei mão, ela já identificou que eu queria andar. E ela reduziu para a terceira. Aquela parte que a gente falava da maniabilidade da Africa Twin, rapaziada. De ser uma moto muito fácil de pilotar. Uma moto leve. Com centro de gravidade legal. Uma distribuição boa de peso. Essa moto aqui, ela acaba sendo um pouquinho mais pesada. Que é a versão de entrada. Mas ela permanece com essa excelente distribuição de peso. E a excelente ciclística. Então, apesar de tudo. De ter um tanque maior. De ter um pouquinho mais de peso. Ela continua sendo uma moto muito boa em relação à ciclística. A gente não sente uma moto travada. A gente sente uma moto de maniabilidade muito fácil. Igual a versão de entrada. Isso eu lembro que foi uma coisa assim que eu elogiei bastante na Africa Twin. Que era essa parte de manuseio da moto. E essa, apesar de ter uns quilinhos a mais, continua sendo muito boa. Uma curiosidade, rapaziada. Quando tu joga essa moto para o modo manual. Nessa tecla aqui. E a gente faz as reduções por aqui. E avança a marcha na parte da frente. Que não dá para ver no vídeo. Ela, por sua vez, não vai ter um pedalzinho de marcha. Só que vende como opcional. Para quem gosta do pedalzinho de marcha. Quem quer um pedalzinho de marcha. Para ficar passando marcha. A Honda disponibiliza isso como acessório. Então, ah, não quero passar por aqui. Mas eu passo pelo pedalzinho de marcha vendido como acessório. Achei interessante. Eu não sabia dessa informação. E eu achei legal compartilhar com vocês. Parece que a minha câmera está dando uma leve embaçada. Não sei se é por conta do clima. Mas ela está dando uma leve embaçada. 800km tem a moto. Cara, que diferente tu arrancar sem embreagem. É muito bacana, cara. Olha só. Vamos aqui acelerar, ó. Aqui ela foi de quarto. Ela não reduziu. Mas provavelmente, né, se a gente estivesse no modo esporte. Ela teria reduzido. Eu quero botar no modo esporte. Para a gente ver se muda, né, o comportamento da moto. Vamos deixar no modo drive aqui. Mas assim que a gente entrar ali na rodovia. A gente dá uma aceleradinha. É, aqui ela manteve a terceira. Ela não reduziu para a segunda. Ó, ela não reduziu para a segunda. Acredito que isso vai ser o papel do S ali. No modo esporte. Provavelmente ela já teria identificado. Que a gente queria andar e ia dar uma reduzida. Como é maior aqui a parte do painel. Não do painel, né. Das carenagens. Tem uma parte aqui que bloqueia um pouco do sol. Que não tinha na outra. É uma moto mais refinada. A cor do guidão também. Muda um pouco dos acabamentos laterais. Ela realmente é mais cara. Mas é uma moto que veio com mais tecnologia. Ó, agora ela reduziu a terceira. É, ela puxa, rapaziada. Puxa legal. A Africa Twin é o que eu falo para vocês. Ela pode, quando tu olha os números de ficha técnica. Ah, uma moto de 99 cavalos. Com 1.100 cilindradas. É fraco. Galera, o que manda aqui é o torque. É uma moto com o intuito de ter força. E é uma moto com mais de 10 quilos de torque. Então eu acho extremamente bom a mecânica dela. É uma moto livre de vibração. É uma moto com uma ciclística muito fácil. É uma moto que não parece ser uma 1.100. Quando tu dá mal, ela anda. Ela é forte. Pode botar peso. Pode botar mala que ela vai responder. Então assim, ó. Tá longe de ser uma moto fraca. Eu acredito que quem fala que uma moto dessa aqui é fraca. Que falta potência. Que falta força. Provavelmente nunca teve a experiência de andar em uma moto dessa. Porque depois tu anda. É aquilo que eu falo para vocês. É o preconceito. Eu tinha preconceito com a Africa Twin. Aí a gente comprou a nossa. E depois que a gente começou a andar. Eu simplesmente, às vezes, deixava de andar com uma BMW que uma Triumph tinha ali. Para dar um rolezão na África. Por quê? Porque a moto é muito bem acertada. Muito bem acertada. E a DCT. Vi bastante comentários de tranco no câmbio. Que ele não tinha um comportamento muito bom. Cara, até o momento eu estou achando. Muito legal a experiência. Nós não rodamos muito. Mas assim, cara. Tá diferente. Tá diferente. Estou ainda me acostumando aqui com a parte dos pedais. Com a parte de não ter uma embreagem. Mas é uma experiência muito bacana. Para quem quer o conforto de um câmbio automatizado. Lembrando, é automatizado. Não é automático. É um câmbio de dupla embreagem automatizado. Vamos ver se a gente consegue acionar o modo Sport. Para ver como é que fica as trocas de marcha. No modo Sport. Ele falou que era para pressionar. Não sei se precisa fechar o acelerador. Não, não precisa. Já acionei o Sport 1. Ah, tirei. Vamos ver. De novo. Fechei o acelerador. Não sei se precisa. 1. É, eu estou tentando acessar o 3. Mas eu não peguei muito a mãe ali de botar o 3. Deixa eu ver se tem que segurar. É, eu não sei como é que é. Vamos deixar no 2 mesmo. Porque eu acho que eu não prestei muita atenção na explicação ali do Rafa. A galera é completamente diferente de uma scooter. Scooter ela tem o câmbio CVT. É aquele câmbiozinho de enceradeira. Que faz barulho, barulho, barulho. Parece que a moto não anda. Aqui é outra pegada. A gente tem realmente um câmbio automatizado. Eu achei muito legal. A proposta da moto não é barata. Mas é aquilo que eu falo para vocês. Qual moto hoje no Brasil que é barata? Nós não temos moto. Ó, agora eu quis botar a primeira aqui no pé. Quis botar a primeira, mas não tem. Não tem. Não tem alavanca para botar a primeira. Experiência sensacional, rapaziada. É por isso que eu falo. Tem que testar, cara. Esse negócio de ter o preconceito. Ah, moto tem que ser manual. Manual que você sente o motor. Cara, pilota essa. Mas testa essa para te ver como é a moto. Realmente é uma proposta bem interessante. Vamos dar setinha aqui. Eu estou no Sport 2. Vamos só esperar sair o caminhão. A África, pelo menos a nossa de segunda marcha, ela tinha um leve delay até encher o motor. A 1 é que era braba. E essa aqui é a mesma coisa. A segunda dela também tem aquele leve delayzinho. igual àquela nossa 1.100 de entrada. A segunda marcha, ela ficava forte lá para 6.500 RPM. Essa daqui se comporta igual. A primeira é forte, mas a segunda dá aquela aliviada. 6.500 RPM para cima. Aí a moto realmente desenvolve e anda. Eu achei que talvez seria diferente, mas infelizmente não é. Nós deveríamos ter ido reto e não para cá. Para cá não vai dar de sentir tanto a moto. Ah, ela já reduziu. Ela entrou a terceira e identificou que eu queria andar no Sport. E ela já reduziu. Por exemplo, eu estou de terceira. Agora ela jogou a quarta. Vamos ver se o Escolar sai da frente. É, ele não vai sair da frente. Que pena. Mas ela reduz, ó. Reduziu legal. E reduziu rápido, rapaziada. Bem rápido. Ela reduziu muito rápido. Ela identificou que a gente queria andar e já fez a redução de marcha. Eu acredito que no nível 3 deve ficar melhor ainda. É impressionante, cara. Esse motor, dois cilindros paralelos, ele não vibra. É um motor que realmente roda muito liso. A moto não traz ruído, assim, de vento, nada. Ela tem também o piloto automático. Está, rapaziada, aqui na parte de baixo. Vamos ver aqui como é que é. Ele está no sétimo. É, ele está acionado aqui, ó. Vamos vir para cá, que daí a gente faz o retorno ali em cima. Deixa eu desligar aqui. Vamos ver, ó. Se a gente quiser retomar aqui, ó. Reduziu para a segunda. A segunda é mais amarrada. Agora ela subiu, ó. Aí ela cresceu. Galera, suspensão nas cabeceiras de ponte. Passei por uma agora. Pensa numa suspensão que absorve perfeito. Ela teve uma evolução de suspensão legal lá em relação à nossa. Não sei se os ajustes, né. Eu estou... Agora que eu vi que o ajuste dela está para uma pessoa com carga. Mas ela está muito bem ajustada. Ela passou na cabeceira de ponte. Não deu solavanco. Não jogou eu para cima. Ela passou lisa na cabeceira de ponte. Ó, a Z900 RS. Cara, a suspensão realmente é diferente. Eu sinto que o banco também mudou, tá, rapaziada. Em relação àquela nossa. Essa daqui já tem um banco mais anatômico. O banco tem uma espuma diferente. Parece a densidade. Parece que ela cansa menos. A impressão que a gente tem é que eles desenvolveram essa moto. Talvez com um pouco menos de recursos voltados para o off-road pesado. Em contrapartida, recursos voltados para o conforto do piloto e do garupa. A impressão é que realmente desenvolveram para ter aqui conforto total. Ó, reduz aqui legal a marcha. Ó, dou a mão. Caralho, ela tem um motorzão. 1.100 dela aqui fala alto. E é nítido a melhoria em relação ao conforto dessa moto para a de entrada. Tem mais autonomia, tem mais conforto. A de entrada, rapaziada, tem também com câmbio DCT. Mas se tu busca realmente uma experiência de pilotagem mais confortável, a Adventure Sports é o que vai te entregar. E ela também tem alguns recursos a mais de segurança também. Essa moto, ela tem um farol dianteiro. Ele fica abaixo do farol principal. Eu vou deixar uma imagem na tela. E ele é um farol que ele acende conforme a inclinação da moto. Então, quanto mais tu inclina a moto para fazer curva, mais os LEDs acendem. São três LEDs para cada lado e eles têm ângulos mais abertos. Então, conforme a inclinação da moto, o LED vai acendendo para iluminar a estrada que está andando. Para ter mais segurança no teu rolê, na tua viagem. Também há faróis auxiliares disponíveis como acessório. Ela não vem com farol auxiliar. Ela vem a Adventure Sports com esse recurso, mas ela não vem com farol auxiliar. Essa está com protetor de motor, protetor de carenagem, mas sem o farol auxiliar. Vamos fazer mais uma retomada aqui. E quarta marcha, Deimão. Reduziu para a terceira. É, ele reduziu só para a terceira. Eu achei que ele iria reduzir para a segunda, mas ele reduziu só para a terceira. Mas, ó, é esperto. O câmbio realmente é bem esperto. Vamos ver aqui, ó, a lombada. Ó, reduziu para a segunda. Cara, ela passa impecável na lombada. Mais uma vez. Suave, suave, suave na lombada. Atravessada, mesma coisa. Deimão, ó, reduziu para a segunda e já vem forte, ó. Cara, ela puxa forte. Muito legal. Não sei se a imagem vai ficar legal, rapaziada, porque a câmera, olha ali, ó, está embaçando legal. Esse clima nosso está complicado. Está impedindo um pouco a gravação com qualidade 100%, mas eu acho que já vai dar para vocês ter uma grande ideia aqui da moto. A posição de pilotagem dela não cansa. O banco não é tão macio igual uma 1250, igual uma Tiger 1200, mas a posição de pilotagem é muito agradável. E só esse fato de tu não precisar ficar alterando marcha, a moto fazer isso para ti sozinho, já é bem legal. Vamos testar o modo manual? Vamos lá, vamos apertar aqui no manual. Ó, estou de quinta, vou reduzir. Ó, reduziu a quarta, vou reduzir a terceira, reduzir a terceira. Reduzi a segunda. Ó, jogou a rotação lá em cima. Terceira. Cara, legal, hein? É, funciona como um carro esportivo, né? Por exemplo, aqui, ó, segunda, vou bater a segunda. Bati a segunda, ó, já jogou a rotação lá em cima, lá para 6 mil. Para quem quer acelerar, quer extrair o máximo de performance, tomou ela já vem, ó. A experiência de trocar aqui no manual eu achei muito legal, porque, por exemplo, ó, eu quero extrair tudo da moto. Quero jogar a rotação lá no alto. Eu estou de quinta aqui, ó, reduz a quarta, reduz a terceira, reduz a segunda, tomou, pau, terceira de novo. E daí tu já sente a frente querer levantar. Muito massa isso, cara, ó. Joguei a quarta, joguei a quinta, quero uma condição tranquila, joguei a sexta. E como o Rafa estava falando, ele realmente é um câmbio, tu joga no manual e ela fica de fato manual. Ela não vai trocar marcha sozinha, ó. Eu reduzo, eu reduzo, eu dou mão, ó, e eu que avanço a marcha, eu que avanço a marcha. Tem carro que não faz isso. Tem carro que identifica que está chegando na rotação, está chegando no vermelho e ele vai lá e troca sozinho. Vamos jogar aqui para o automático. Joguei de volta para o Sport. Uma coisa que eu acho interessante a gente falar é que ela permanece com todos aqueles controles igual a da nossa de entrada, né. Controle de potência, controle de freio motor, controle de tração, além do G voltado para off-road. Temos também diferentes tipos de freio ABS. Eles é que vão, não é, gente? E também o soft e o hard ali da suspensão. Eu achei muito legal os ajustes de suspensão dessa moto. Olha, tirei o chapéu. Não é tão fácil o acesso. É um pouquinho diferente o acesso ali para te fazer esse ajuste fino. Dá de regular a traseira, dá de regular a dianteira, acessando o painel ali da moto. Dá de fazer todos os ajustes. Porém, tu tem que entrar aqui no menu da moto. Tem que jogar aqui para cima. Aí vem aqui definições e tudo mais e fazer a alteração ali com a moto parada, né. Que seria o ideal. Nem sei se ela acessa essas alterações com a moto andando. Mas dá de alterar tudo. Só que tem que acessar o menu. A parte aqui de pré-carga da suspensão. Uma pessoa, duas pessoas. Aí sim a gente consegue fazer através do painel por aqui. Cara, é bastante coisa. Provavelmente vai faltar alguns detalhes da moto. Mas o que eu queria mesmo passar para vocês era essa experiência de pilotagem do câmbio DCT. Era isso que eu estava muito curioso para saber já há de anos. Queria ver se era bom. Porque assim, a gente vê muitos comentários na internet. Tu não sabe o que é verdade e o que não é. A gente vê muita gente que nunca andou na moto dando opinião. Eu acho que nada mais justo que a gente testar para poder dar a nossa opinião e mostrar para vocês na prática. Sem ficar falando de ficha técnica. Diz daquilo que para ficha técnica, tu acessa o site da Honda e tu vê tudo. Agora o lance é vir aqui na experiência. Como é que é? Eu estou de terceira, eu vou dar a mão aqui. Ela vai reduzir, não vai reduzir? Aqui ela não reduziu. Então se eu tivesse provavelmente no nível 3 do Sport, ela já reduziria. Ou se eu tivesse no manual também. Por exemplo, joguei no manual. Então aqui eu estou de segunda. Vamos jogar uma terceirinha? Vamos jogar uma terceirinha. Joguei a terceira, estou com o motor trabalhando tranquilo. Ah não, eu quero andar com o motor cheio. Reduzo para a segunda. Joga a rotação lá em cima e dou a mão para a moto andar. É muito interessante. Joguei novamente a terceira. Ah, eu quero dar a mão. Vou segurar aqui na segunda. E ela vem. E ela vem forte. Em África, vocês sabem. De segunda marcha passou dos 6.000 RPM. A motoca é bruta pra caramba, cara. Botou de primeira. Dou mão de primeira, ó. Ela vem forte, ó. O preconceito que eu tinha sobre motos automatizadas, né? Ela é da linha da Honda, porque é só a Honda hoje que faz isso, né? Nível mundial. Achei bem legal. Está aprovada. Teria uma. Principalmente a Adventure Sports, né? No qual já é mais voltada pra viagem e pra conforto. Mas a de entrada também está legal demais. E acaba tendo a vantagem de ter, né? Um aspecto um pouco mais voltado pro off-road. E bora devolver a moto. Foi um baita teste. Sensacional, hein, Gui? O roncão dela é muito bom. É, é, boa. E assim, ó. Se tu botar no manual, mesmo com o Quick Shifter, tu não troca de marcha tão rápido. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Se eu botar no manual e arrancar de primeira, tu não consegue fazer tão rápido mesmo no Quick Shifter. Ela troca muito rápido. Ela é impressionante o ronco. O ronco, né? Bem linear, tu não sente a passada. Cara, eu achei muito legal. Vamos até aqui, ó. Por exemplo, se eu botar no 3 ali o controle de tração, a gente não vai dar uma cenada muito grande. Eu tô dentro da cidade, óbvio. Mas é só pra vocês terem uma ideia da troca de marcha no manual. Cara, entra assim, ó. Pá, pá. Já vai entrando muito rápido. Muito rápido. Eu, que experiência legal. Agradecer ao Lucas também, que trabalha ali na Tony Center. Ele deu uma conversada com o Rafa também, que é o vendedor. Deram essa força pra gente fazer esse teste de rádio com a moto. E, cara, foi sensacional. Gostei demais mesmo. Vocês sabem que eu curto muito a Africa Twin, né? Já dá de ver pelos vídeos da outra. E, realmente, é impressionante, cara. Essa daqui, DCT. Ó, vou passar, ó. Olha aí, passou. Cara, é rápido demais. A troca de marcha é muito rápida. É muito legal. Por exemplo, ó. Vamos passar aqui a travessia. Bem de levezinho. Joguei a primeira, dei mão, ó. Vou passar, ó. Já era segunda, terceira. Cara, é muito rápido. Você não tem ideia, cara. É legal pra caramba. Acho que não tem desculpa, rapaziada. O futuro vai ser igual carro. Vai ser moto automatizada, automática. Porque, olha, depois tu pilota a vontade de tu comprar uma, cara. Isso aí tu pode ter certeza. Achei sensacional. Agora, vamos retornar ali. Vamos deixar a motoca. Porque, ó. Foi uma baita de uma experiência, cara. Baita de experiência. Rapaziada, eu espero que tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar aqui like. Se inscrever no canal. E ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação. Ele falou muito mais coisa da moto pra mim do que eu consegui reproduzir no vídeo, na verdade, né? Porque tem muita coisa. Mas a gente vai aprendendo porque é muito diferente daquela que a gente teve. Ela entrega bastante recurso, né? Demais. E esse aqui é o farol de curva, ó. São os três LEDs. E ele vai acionar conforme a inclinação da moto. Tá certo? Um LED de 10 graus. Um LED de 18 graus. Terceiro LED de 26 graus. Então, até 26 graus pra iluminar toda a curva que tu vai fazer. É aquela inclinação da moto ou com o pneu estresse? É, porque tu não vai... Eu sei, mas às vezes ela pega só o estresse. Por exemplo, tu tá com ela parada. Ah, sim, sim, sim. Virou o guidão. Não inclina quase nada, mas... O detalhezinho da bolha que não deu pra mostrar, ó. Da regulagem aqui, ó. Pega com as duas mãos. Joga pra cima. E já vem com a bolha mais generosa, que é aquela de entrada também. Um pouquinho mais alta. Isso aqui é acessório, rapaziada. Isso aqui que eu falei pra vocês. E repara que isso aqui também não tinha naquela nossa. Que é um protetor de cárter que avança aqui até pela lateral do escapamento. Detalhezinho. Do Dual Clutch Transmission. DCT da Honda. Isso aqui, sensacional. Detalhe da roda também com a raiação por fora. Pneu sem câmera. Eu acho muito massa nessa moto. Até na nossa já era assim. Que é a parte do radiador que não joga calor pra perna. Essa Tiger ali cozinha. Cozinha. Tiger, AGS, todas elas. Essa aqui tu não sente, cara. Não sente. Não sente. Sim. Freio de estacionamento. E não apareceu no vídeo. Apareceu só a alavanca da redução de marcha. Mas aqui tá a alavanca do avanço de marcha também. Que pra mim foi a coisa mais legal dela. Instantânea troca de marcha. Instantânea. E olha só. Detalhezinha do guidão também diferente. Parte da suspensão eletrônica dianteira. Traseira também. E o banco que também tá mais interessante. E outra coisa que não tinha na nossa. Que o pessoal falava era aqui. Isso aqui seria um... Mas isso na linha 23 já vem na standard também. Na standard. Correto. E a alça do Garupa. Que antes era só na Adventry. Agora tem na... Dispensa. Já tem o suporte pra você comprar malão. Lembrando que o banco do Garupa ele já vem, né? Não sei se no vídeo não conseguiu reparar bem, né? Mas ele tem um anatômico. Tem caixa certinho. E permanece com a regulagem de altura também pro banco do piloto. Aqui a gente rodou no alto. E uma coisa também diferente aqui é as carenagens. Tampo um pouquinho do quadro. A cor da balança também um pouco diferente. É um alumínio. E tá aí, rapaziada. Fica a Twin DCT pra vocês. Valeu. Agradecer ao Teste Ride. E quem tiver interesse, rapaziada. Vou deixar o contato dele na descrição do vídeo. É só chamar e trata direto com o Rafa. Valeu. Obrigadão, hein? Valeu. Aí, rapaziada. Retornei aqui pra Sol. E eu vou deixar um bônus aí pra vocês. O pessoal tem muita curiosidade. Isso é bem em relação ao seguro de uma moto dessa. Uma moto aí que passa da casa dos 100 mil reais. Não é uma moto barata pra comprar. E o povo já sossega que o seguro seria algo proibitivo no caso dessa moto. E é o seguinte, né? Seguro é investimento. Não dá pra tirar uma moto dessa. Seja lá qual moto for. Uma moto que custe 30. Que custe 25, 30, 35 mil. Sem colocar o seguro. Então a gente tem parceria com a Protec. Eu vou deixar o QR Code na tela. O link na descrição. Quem tiver querendo cotar um seguro. Antes mesmo de comprar a moto, já acessa o QR Code. Acesse o link na descrição. Tem cupom de desconto. Sou Riders. E eu vou deixar dois valores só pra vocês verem a diferença de preço pro meu perfil. Pro perfil do velho. Então no meu perfil está aqui o valor de seguro. Pouco menos aí de 6 mil reais. Africa Twin Adventure Sport 2023. Zero quilômetro. Pra minha idade, 32 anos. Já é nítido que seria um valor mais alto. A mesma coisa que pegar e botar uma BMW pra um cara de 20 anos. Vai dar um valor absurdo. Então pro meu foi esse valor. E o pai que já tá com 64. Já é um outro perfil de proprietário. Já é uma outra idade. Ficaria o seguinte. Então repara que só do pai pra mim já deu uma bela diferença de valores. Então segurar essa moto no nome do pai. Por exemplo, mais de 60 anos. Por esse valor que tá na tela. Eu achei um valor realmente justo pra um seguro completo. Rapaziada, eu tô colocando aqui seguro completo. Porto seguro. Com tudo que tem direito. É evidente que vai ter preços menores. Por exemplo, Suhai. Que a Protect Me também trabalha. Mas aí não vai ser esse seguro completo. Por isso eu sempre aconselho. Vai fazer o seguro. Já faz o completo. Agora se você não tem condição de fazer o completo. Mas vale fazer um parcial ali da Suhai mesmo. Pagar menos. Só que pelo menos ter uma certa proteção. Isso aí é fundamental. Fechou rapaziada? Eu espero que tenham gostado do vídeo. Essa foi a Africa Twin DCT 2023. Foi uma experiência muito legal. Esse vídeo não foi patrocinado de maneira nenhuma pela Honda. É bom a gente falar isso. Porque tem muita gente que assiste a gente. Vê algum vídeo. Ah, falaram bem da moto porque foi patrocinado. Porque pagaram negativo. Quem conhece a gente há mais tempo. Quem acompanha o canal desde quando a gente criou. Sabe que nós não temos patrocínio nenhum. E tudo que a gente faz, que a gente mostra aqui. É realmente a nossa opinião própria. Comentei ainda com o vendedor. Que se eu não gostasse da moto. Eu ia falar o que eu não gostei. Então essas foram as reais impressões da Africa Twin DCT. E valeu a experiência. E foi bem interessante. Espero que tenham gostado. Valeu. Um grande abraço a todos. E até o próximo vídeo.